A primeira coisa que você precisa fazer é escolher uma plataforma para fazer as suas lives. As principais que a gente tem são a Twitch, o YouTube e o Facebook. Mas também tem outros, como a Trovo, o TikTok e por aí vai. Aqui o importante é que você escolha a plataforma que faça sentido para o seu conteúdo e que ofereça os recursos que você precisa. Porque cada plataforma vai ter alguns recursos diferentes e algumas vantagens. Por exemplo, a Twitch é a principal plataforma que a gente tem de streaming de jogos. Quando as pessoas estão a fim de assistir uma live, o primeiro lugar que elas pensam é na Twitch. Além disso, a Twitch também oferece muita ferramenta de interação entre o pessoal que está participando da live e o streamer. Já o YouTube é a segunda maior plataforma de busca do mundo, ficando atrás apenas do Google, que é da mesma empresa. Além disso, o YouTube oferece muito mais possibilidades além de simplesmente fazer live. O que significa que tem muitas formas de você crescer e você não depende de estar ao vivo para isso acontecer. Já o Facebook também é uma plataforma que é muito grande e que oferece recursos similares ao que tem no YouTube. E ele é ótimo, principalmente para quem quer fazer conteúdo relacionado a jogos de celular. Então é muito importante que a primeira coisa que você faça seja investir um tempo para pensar no seu conteúdo, no que você vai fazer e qual plataforma faz mais sentido para você. Inclusive, essa é uma coisa que a gente já falou bastante por aqui. Então, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, não deixa de se inscrever porque a gente tem muito conteúdo para te ajudar. O segundo ponto importante é você preparar o seu equipamento para fazer as suas lives. É importante que você tenha uma boa webcam para as pessoas conseguirem te ver com nitidez. Um microfone que as pessoas consigam te ouvir bem, sem enchiado, esse tipo de coisa. Um computador que seja suficiente para você fazer as suas lives sem travamento, para que ela fique lisinha. E um programa para você fazer as suas transmissões. O que a gente recomenda é o OBS Studio, que inclusive a gente já fez vídeo explicando como é que ele funciona. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E já para adiantar a pergunta, sim, dá para fazer live com o celular. Porém, da mesma forma, é importante que você tenha um bom celular para fazer as suas transmissões. Só que se você quer fazer live somente com o celular, já esteja pronto porque é bem mais limitado. Além disso, os programas bons para você conseguir fazer live no celular, eles são um pouquinho caros. Até existem versões gratuitas, mas normalmente elas também são um pouco limitadas. A gente também já fez um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Então é importante que se você ainda não tem, você tire um tempo para pesquisar o equipamento que seja adequado para fazer as suas lives e que caiba no seu orçamento. Porque sem isso, é muito difícil você conseguir entregar uma boa qualidade para as pessoas te assistirem. Para te ajudar, eu também vou deixar aqui na descrição três sugestões de cada um dos equipamentos que eu mencionei aqui. Agora, quem também pode te ajudar a deixar a sua live muito mais legal é a Oned. Lá eles têm alerta, overlay, emote e um monte de coisa para deixar a sua live diferenciada. Eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição. O terceiro ponto importante é definir um cronograma para as suas lives. É muito importante que você crie uma rotina das suas streams e mantenha uma consistência. Porque isso te ajuda a criar um público regular para as suas streams. E é importante que as pessoas saibam quando você vai estar ao vivo, quais dias, quais horários. A gente tem que sempre lembrar que ser humano é um bicho com hábito. Além disso, também é importante que você também tenha uma consistência com o seu conteúdo. Nada de ficar atirando para todo lado. Uma hora você está jogando um jogo retrô, na outra você está jogando um jogo AAA. A menos que você esteja testando o seu conteúdo, você ainda não sabe exatamente o que você quer fazer. Escolha alguma coisa e siga por aquele caminho. Isso é essencial para você ter sucesso como streamer, ganhar seguidores e crescer o seu canal. O próximo ponto importante é divulgar o seu conteúdo. Então, usa as principais redes sociais para divulgar suas lives e plataformas, grupos, como no Discord, em grupos de Facebook, etc. Só que, claro, nada de ficar spamando se você não tem permissão para fazer aquilo. E menos ainda ficar divulgando no conteúdo dos outros. Outra coisa que você pode fazer é pedir ajuda para os seus amigos. Pede para a galera compartilhar o seu anúncio, suas postagens, curtir, largar uns comentários. Isso são coisas bem simples que ajudam suas divulgações a aparecer para mais pessoas. Só, pelo amor de Deus, não faça divulgação do tipo live on, vem daquela força. Aproveite também para conhecer outros streamers e fazer collab junto com eles. Que collab é basicamente vocês fazerem um conteúdo junto. Só que, claro, de preferência, procure pessoas que estão mais ou menos do seu tamanho. Para divulgar o seu conteúdo, você também pode fazer vídeos para o YouTube. Você pode criar dica, tutorial, review ou qualquer outra coisa que você achar interessante. Inclusive, você pode preparar a sua live para fazer alguns cortes, editar isso e levar como um vídeo para o YouTube. Ou então, você pode fazer vídeos curtos e postar nos shorts do YouTube, no Reels do Instagram, no TikTok. Além de vídeo, você também pode fazer posts no Instagram, por exemplo. Aquela coisa com imagem, carrossel e etc. É muito importante que você faça uma boa divulgação para as suas lives. E se você não gosta de mexer com essa parte, então, nesse caso, você precisa contratar alguém para fazer por você. Porque, como já dizia sua mãe, quem não é visto, não é lembrado. Inclusive, se você precisar de ajuda, manda uma mensagem lá no Instagram da escola, porque eu presto um serviço de consultoria. A gente agenda um horário, conversa e eu te ajudo aí se você estiver meio perdido. Outra coisa que é muito importante, que é básica, mas muita gente deixa de fazer, é interaja com o seu público. É muito importante que você estabeleça uma conexão com as pessoas. Fale das suas dificuldades, conte as suas histórias. Porque quando as pessoas sabem um pouco mais sobre a sua vida, isso dá a oportunidade de elas se identificarem com você. Agora, também é importante que você tenha interesse pelas histórias das outras pessoas. Porque a internet está cheia de gente falando delas mesmas o tempo inteiro. É só você ir numa rede social, tipo Twitter ou qualquer outra, que é a coisa que você mais vai ver as pessoas falando eu, 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 o tempo inteiro. Se você quer que as pessoas se importem com você, primeiro, você tem que se importar com elas. E pra quem já está pensando assim, ah, mas eu comecei agora, não tem ninguém na minha live, como que eu vou interagir com alguém? Isso não é desculpa pra você fazer uma live focada o tempo inteiro no jogo sem falar nada. Você pode simplesmente pensar em voz alta. Isso é uma coisa muito simples de fazer, mas que vai aumentar muito a chance das pessoas quererem interagir com você na sua live. É importante que, aos poucos, você vá criando uma comunidade ativa. E pra isso, você precisa interagir com o seu público durante, mas também fora das streams. Construir um público leal que interage com você é essencial pra você ter sucesso nas suas lives. Agora, quem sabe você não vira o próximo grande streamer. Eu mesmo errei em quase todas essas coisas e várias outras. E nesse vídeo aqui do lado, eu te conto o que eu faria se começasse tudo do zero. Então é isso, um abraço e até mais.